Em todos os países onde atuam, salesianos e salesianas estão organizados em inspetorias. No Brasil, as inspetorias se congregam em duas instituições. CIB e CisBrasil vêm unindo-se em várias iniciativas, somando esforços para ampliar e aprofundar o alcance da obra salesiana. Num movimento inédito na história das duas congregações, e eu diria mais, na história das congregações católicas em geral. A congregação dos salesianos de Dom Bosco e a congregação das filhas de Maria Auxiliadora criaram uma instituição, uma organização comum para reunir as escolas de ambas as congregações. E foi aí que surgiu a ideia da rede salesiana de escolas. Para um país tão grande e diversificado como o nosso, uma rede de escolas do tamanho dele. São mais de 110 escolas, 90 mil alunos, 5 mil educadores, em 70 cidades, nos quatro cantos do país. A rede salesiana de escolas tem comprometimento com a educação de excelência. Muito mais que educar, nossa missão é formar bons cristãos, honestos cidadãos e profissionais competentes. A aula que vale é a que desperta para a vida, que leva aos jovens e crianças uma educação que lhes dê propriedade sobre si mesmos, para que cada um seja capaz de fazer escolhas em direção ao melhor caminho. Na maior rede de escolas católicas do país, associada à ANEC, educar também é contribuir para a sociedade com atitude, senso crítico e honestidade. É despertar a cidadania e formar pessoas capazes de construir uma sociedade melhor. Valores verdadeiros como educação, respeito e fraternidade são a marca da rede salesiana de escolas e motivo de orgulho para quem se apropria do ser RSE.